Olá você amigo cliente do Palácio das Ferramentas, eu me chamo José Marcos, sou promotor de merchandising da Starret e hoje venho trazer uma super dica para você amigo cliente, é o nosso Starret Lube. É um lubrificante multiuso da Starret que foi criado para quem busca agilidade e qualidade nas aplicações residencial e manutenção predial. Sua fórmula simplificada é focada nas funções básicas para lubrificar, desengripar e proteger peças e superfícies. Lembrando que o Starret Lube possui o exclusivo efeito fix, ou seja, ele não escorre e tem uma suave fragrância de baunilha. Escolha qualidade e custo-benefício, escolha Starret Lube. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até a próxima!